Para mim, as bibliotecas públicas, a rede de bibliotecas públicas, criada sobretudo nos últimos 20 anos, desenvolvida, foi uma das bênçãos, uma das bênçãos que foram dadas a este país pela democracia. A ideia de, numa cidade qualquer, ao longo do país, por vezes até em vilas, haver uma biblioteca pública, que é como que, sei lá, não vou dizer um palácio, mas pelo menos um T2 com marquise. Um espaço agradável, luminoso, já não aquela coisa escura e úmida, mas um espaço luminoso e agradável, onde os leitores se possam encontrar com os livros. E onde até os não leitores, para e passa, aos poucos, sem saberem como, vão descobrindo que ali é confortável. É um sítio agradável. Começam por ler um jornal, começam por folhear, começam por achar simpático. E, aos poucos, quem sabe, as coisas acontecem. É para isso que eu pago impostos. É para isso que eu não me importaria de pagar mais impostos. E acho que é aí que reside o futuro do país. É nas bibliotecas. Numa biblioteca aberta, disponível, com bibliotecários disponíveis, abertos e preparados.